Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço aberto para o esporte local na JF TV Câmara, canal 35 da TV aberta. Lembrando que os programas depois de exibidos são veiculados também no YouTube do portal Toque de Bola. Já deu para perceber o cenário diferente, estamos na Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto cria de iniciação ao atletismo com uma das maiores ou a maior revelação do esporte local nas últimas temporadas. Luiz Maurício Dias da Silva, vamos falar com os treinadores dele também, mas vamos conversar primeiro com ele, para ele se apresentar, dizer como que começou a trajetória dele no esporte até se tornar hoje essa marca importante do atletismo nacional e até internacional. Luiz, prazer conversar com você e essa oportunidade de você contar um pouquinho aí dessa sua trajetória, embora jovem, até chegar aqui ao atletismo e até chegar a esse destaque. Então, é prazer estar com você Ivan e é uma honra participar do canal e mostrar um pouco mais do atletismo esforando. Vamos falar então, porque a gente, claro, na conversa, na produção, nos bastidores, e ele dizendo que com sete anos já estava na escolinha do Tupi e era um zagueiro. Conta um pouquinho então dessa sua experiência primeiro no futebol, Luiz. Bom, eu comecei como todo jovem brasileiro, de começar pelo futebol, de ter o gosto pelo futebol, e foi um sonho do qual eu fiquei, acho que, uns seis, sete anos tentando, quando eu decidi ir pro atletismo, porque daí era perto de casa, não tinha que gastar com transporte, eu falei, ah, vamos tentar o atletismo, é diferente, mas vamos ver o que é que dá. Você já tinha essa altura toda, quer dizer, era mais novo, mas já era diferenciado em relação aos outros meninos pra ser o zagueiro, o zagueiro? Fui muito baixo na infância, muito baixo e magro, aí daí, com o tempo e com o atletismo, eu me desenvolvi muito rápido. Até que numa competição você não foi inscrito pra jogar, e daí acabou a carreira precoce desse jogador, quase jogador de futebol, Luiz Maurício? Indo pra competir o mineiro, aí daí não me inscreveram, e foi do qual eu optei pra falar, ah, então beleza, então, não me inscreveram, então vou começar o atletismo. Aí foi da onde que eu, foi daí que eu comecei a focar só no atletismo. Azar do Tupi, então, né, que não vive uma fase boa, infelizmente, todo mundo que gosta da cidade, gosta do futebol profissional, e gosta muito do Tupi também, um clube de tantas tradições, mas ali, então, começava, né, a carreira de um atleta e que viria a ser hoje um dos destaques dessa equipe formada aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí você veio pro atletismo, qual a motivação que te trouxe foi participar de corrida de rua? Essa foi a primeira motivação? Bom, a primeira motivação foi que todos os meus amigos de bairro e de escola treinavam aqui. Aí eles me chamaram e eu falei, pô, vamos ver então, se é legal. E eu gostei, aí de um tempo pra cá começaram as corridas de rua, e do qual eu treinava com o Francisco, que é o filho do Jorge, o treinador, e aí daí que começou o gosto pela corrida, pelo esporte, e logo depois eu comecei a treinar o lançamento do dardo, que daí eu comecei na corrida, eu comecei a crescer muito e ficar desengonçado pra correr. Daí não deu muito certo. Foi aquilo que o pessoal fala, né, popularmente, daquela espichada, de repente você deu aquela espichada e falou, pra corrida não dá mais. E aí você teve a oportunidade, a felicidade de desfrutar desse projeto aqui da universidade, que tem a pista de atletismo, tem a oportunidade. Aí você participou e como é que foram então as suas primeiras competições? Como que você passou a ver que foi nos Jogos Escolares de Minas? Isso, foi nos Jogos Escolares de 2013. Minha primeira competição fora de Juiz Fora, e eu fui muito bem, eu ganhei o disco, que não é a prova que eu treino atualmente, e no dardo eu fiquei em segunda. Foi um bom resultado pra primeira competição, ser campeão estadual, e desde então foi quando eu comecei a treinar, a desenvolver bem o lançamento. Porque daí eu fui pro brasileiro, aí no brasileiro não deu muito certo. Mas eu dei continuidade ao trabalho e no ano seguinte eu já fui vice-campeão brasileiro, é modo de um. E esse efeito foi muito importante, porque deu mais confiança no trabalho e do qual vem evoluindo a cada ano. Fala um pouquinho pra gente do que é o treino, hoje você é mais habituado, mais das primeiras competições e de um mundial, né? Você chegou a disputar um mundial e de certa forma, né, foi um processo natural, mas de certa forma pulando etapas, porque você foi pro mundial sem ter disputado, na verdade, uma competição continental, né? E aí você dizia pra gente que sentiu um pouco o mundial. O que aconteceu? Claro que já era uma competição mais difícil que as outras, mas além disso, o que aconteceu nos bastidores que você considera que não tenha alcançado o resultado que você esperava? Bom, foi um pulo mesmo, porque eu tava disputando campeonatos brasileiros, que é bem diferente de competições internacionais, e daí eu consegui a vaga pro mundial, que é uma das principais competições da categoria, e da qual eu nunca vi nenhum outro atleta de outro país, nunca tive contato com isso. Era um calor, mas calor mesmo. É. Aí, daí, quando eu entrei no estádio, eu já falei, caraca, que era um estádio muito grande e com muitas pessoas, parecendo futebol. Eu falei, que isso, gente? Aí, e quando eu entrei na competição, eu falei, é, tipo, a pressão de tudo isso já bloqueou na hora do lançamento, bloqueou, tipo, bloqueou tudo. E eu fiquei muito nervoso. Aí, o lançamento não tava saindo, no aquecimento. Aí, quando começou a prova, tirou ainda mais. Então, eu acho que isso aí também serviu de lição para as próximas competições, e quem sabe para competições futuras, para aprender a lidar com essa pressão. Eu participei agora do Sul-Americano, e eu já acostumei com essa pressão, que eu nem senti nada, então, isso é o bom resultado. E eu fiquei muito feliz por isso. É, agora o momento, né? Chegamos no momento do Luiz, que é o momento em que ele fez 71, depois fez 74. São marcas que, num período curto de tempo, e que estão sendo alcançadas com naturalidade, você também chega a se surpreender com até essa facilidade, claro, fruto de trabalho, mas de marcas que vêm sendo alcançadas e que já o colocam aí como um atleta de ponta. Bom, tem dias que eu até assusto, porque sou líder do ranking adulto do Brasil, então... Você está com 19 anos? Isso, com 19 anos. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. Não falo responsabilidade, falo é... Fico surpreso com esse feito e estou muito feliz. É sinal que o trabalho está dando resultado. Fala um pouquinho, então, de você, já que a gente está apresentando, né? Fala um pouquinho de você fora aí do esporte, o que você gosta de fazer fora do esporte, de outras modalidades. Você também se arriscou no basquete, foi pivô, né? Pelo jeito. É. Eu também... Pela internet, eu gosto muito de ver basquete e, de certa forma, eu sofri um pouco de influência. Aí, foi quando começou uma equipe de basquete. Eu falei, pô, vou começar para me ver como é que é, começar a brincar. E nisso, comecei a competir, aí competi um campeonato de giro de fora. Mas só que foi tudo mais como brincadeira. Daí foi quando eu estava... que eu ia tentar para o campeonato mundial e na aeróbica, quando eu não consegui. E aí, daí, eu tive que escolher, porque não é muito certo conciliar o lançamento do dardo, que usa muito braço, com o basquete também, que usa muito braço. Então, eu podia machucar, eu podia lesionar. Então, nós perdemos um zagueiro, perdemos um pivô, mas ganhamos um atleta. O Luiz Maurício está na preparação agora para um pan-americano, né? Perdemos um zagueiro, perdemos um pivô, mas ganhamos um atleta no lançamento de dardo, né? E agora vem o pan-americano. E você já chega, como você já citou, e nós vamos conversar também com o treinador daqui a pouco, nessa condição, né? Talvez essa experiência do mundial e essa naturalidade das marcas alcançadas é totalmente diferente agora de que você chega para esse pano, que você chegou naquele mundial, então. Isso, é... Bom, esse pan está sendo muito tranquilo porque eu estou bem ranqueado, eu estou entre os três primeiros da competição, então não tem tanta... não tem tanta... não tem tanta pressão sobre isso, que eu não vou chegar como uma... não vou entrar na competição como um azarão, que, tipo, não vai... não tem tanta... não tem tanta expectativa no lançamento. E eu vou chegar entre os três primeiros do ranking, então isso aí é uma... é uma pressão boa. E... é isso, a preparação foi muito boa. E vamos ver o que vai dar nos próximos resultados. Agora a pergunta que é inevitável, né? Com todo esse destaque que você tem alcançado, e as Olimpíadas? Daria para pensar, não nessa próxima, que está até na redundância muito próxima, mas no próximo período olímpico, dá para a gente acreditar? Você tem essa expectativa também? Como é que funciona a sua cabeça em relação à Olimpíada? Bom, é... acompanhando os próximos... os resultados que... que vieram... é... bom... se melhorar de 4, 4 metros a cada ano, já dá para chegar nas Olimpíadas, né? porque... eu comecei esse ano com 70... 70, 04... e no meio do ano já estou com 74,32. Então essa evolução... se continuar com essa evolução, acho que dá sim. Tá certo, Luiz. A gente quer agradecer a sua participação aqui nesse primeiro bloco, desejar sucesso para você nessa trajetória, e para fechar, falar um pouquinho aqui, desse convívio na Universidade Federal, com seus amigos, quase uma segunda família, né? É... a gente passa tanto tempo... mais tempo aqui... do que... do que em casa. Porque em casa só chega para dormir... e tal. E... e aqui é... tipo... eu chego aqui 8 horas da manhã... e... vou para casa, almoço, e volto para cá até a tarde. O treinador ele mora aqui... e vem para a capacidade só para dar treino... e trabalhar aqui também. Então, eu acho que isso aí... a equipe fica muito unida e... fica precisando da família mesmo. Tá certo. Esse, então, é o Luiz Maurício Dias da Silva, ex-agueiro de futebol, ex-pivô do basquete, e hoje uma realidade no atletismo, que a gente pode considerar nesse momento, né? Julho de 2019, um atleta de destaque nacional e internacional dentro da sua modalidade. Daqui a pouquinho, a gente volta para o segundo bloco do Pautando Esporte. Até já! Estamos de volta ao Pautando Esporte, no segundo bloco, agora de outro ponto aqui do Complexo Esportivo, da FAEFID, que é a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao nosso lado, o treinador do Luiz Maurício, Jefferson Verbena de Freitas, e o professor Jorge Perrot, que é o coordenador desse projeto, o CRIA, né? Que é o Centro Regional de Iniciação ao Atletismo. E a trajetória do Jefferson coincide muito com a trajetória do Luiz, porque ele era estagiário também quando o Luiz chegava aqui para a universidade. É isso, Jefferson? Prazer conversar contigo. Prazer é todo meu, Ivan. Prazer estar falando com a TV Câmara também, com todos vocês. É, coincide, né? Então, quando o professor Jorge começou o projeto de iniciação esportiva aqui, que ainda não era um projeto de atletismo propriamente dito, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado por ele a fazer parte do projeto, enquanto estagiário ainda era aluno da graduação, né? Então, eu tive essa oportunidade. E logo após isso, coincidiu com a chegada, não só do Luiz, mas com diversos alunos aqui da Cidade Alta, que é onde é o nosso público maior da comunidade, dentro do projeto de extensão da universidade, coincidiu com a chegada do Luiz. Mas eu já conhecia ele um pouco antes, né? Antes de vir para o atletismo e vir para o projeto, eu era do projeto de natação e o Luiz treinava, fazia aulas de natação comigo. E não só ele... Essa ele escondeu, então, no trecho da entrevista dele. Então, ele... É futebol, é basquete, é ex-futebol, ex-basquete, ex-natação. Ia bem na natação? Não, eu acho que é por isso que ele não comentou nada. Lá ele não tinha um desempenho nada. Apagou isso do currículo. Acho que isso aí ele deixou de lá justamente por isso, né? Então, lá ele tinha uma dificuldade muito grande, mas ele passou um período lá, fez um período de natação ele, a mãe dele, tinha a irmã dele também, ganhava a família. Então, assim, já conhecia ele de lá e quando ele apareceu aqui para o projeto, eu já conhecia ele e tudo. Como ele comentou, ele veio para fazer futebol, mas a gente acabou, né, direcionando ele para o atletismo mesmo. Então, acaba que a nossa trajetória se coincide aqui no projeto desde o início. A gente já teve a oportunidade de fazer um programa, né, só com o professor Jorge Perrot, falando naquela oportunidade do projeto, como ele começou. E aqui a gente tem hoje, não um, mas dois, né, dois frutos do projeto de uma maneira muito bacana. Um atleta, hoje, um atleta líder de ranking, não sei se deu para perceber, ele é do sub-20, mas a marca dele é a maior marca, considerando também os adultos. e um professor também que era estagiário, quer dizer, o pai do projeto, reator, professor Perrot. É, porque eu entendo que isso é, assim, um sucesso da universidade, né, porque a universidade, a função dela é produzir conhecimentos e formar recursos humanos, né, e também a universidade tem a preocupação também de ter uma inserção na sociedade onde que ela se localiza. que, então, os prazeres de extensão, eles têm essa finalidade, né, da universidade também ter um, algum, estender o que ela conquista para a sua comunidade, o seu entorno, né. Então, com esse projeto, o, então, o que é que nós temos? Um menino super talentoso, muito dedicado, que a família apoia, e um aluno também muito dedicado, muito talentoso, porque o Jefferson, ele é formado aqui. Então, isso para a universidade é uma grande vitória, né. E o Luiz Maurício, quando chega aqui, só para a gente tentar situar, né, na parte cronológica, ele já encontra a pista de atletismo, não é isso? Já. Ele, a pista era novinha quando ele começou, né. Um dos motivos, inclusive, que despertaram o início desse projeto é a condição de instalação e condição material que a universidade conquistou, né. Então, a pista dessa é um investimento muito alto que deve dar o maior retorno possível para a comunidade, né. Então, aqui, com esse projeto, a gente estende, isso também eu acho muito bacana, que a universidade oferece, o que ela tem de melhor, as melhores instalações para a comunidade, para formar seus alunos, né. Então, o projeto, ele é um projeto que recebe um apoio muito grande da faculdade, a direção também tenta oferecer o que ela tem de melhor, e da pró-reitoria de extensão, que isso é um projeto de extensão, porque a ideia é isso, é que a universidade ela tenha um impacto na comunidade aqui, na Cidade Alta, né. Então, são várias coisas. Então, o sucesso, esse sucesso do Jeff e do Maurício é um conjunto de ações durante muito tempo. São seis anos de trabalho, então, isso dá uma satisfação maior, né, e mostra, ele simboliza todo o trabalho que foi feito por muita gente nesse período, né. Jefferson, fala um pouquinho para a gente, então, o que a gente pode considerar, acho que você também, a evolução do Luiz, agora, né, vamos dizer, a explosão dele do ano passado para cá, e a sua evolução também. Até nessa modalidade específica, o que você teve que buscar de conhecimento para também ajudar nesse progresso dele? É, quando eu cheguei aqui, né, no projeto, a princípio, o único contato que eu tinha tido com o atletismo era mesmo nas aulas, né, da graduação, enquanto no meu passado eu nunca fui atleta, não conhecia a modalidade, apenas de forma midiática, né, através da televisão, que eu sempre acompanhei, e para mim foi também um crescimento importantíssimo, né, então, eu saí lá de estagiário, de voluntário, hoje eu sou aluno do doutorado, né, estou fechando o doutorado com o professor Jorge, tudo dentro desse processo, né, do aprendizado, do conhecimento, então, eu tive que estudar muito por conta da modalidade, e muito que a gente estuda em função dos atletas, o quanto eles vão evoluindo, a gente tem necessidade de estudar cada vez mais para conseguir melhorar a sua performance também, então, esse processo, para mim, contra a formação acadêmica, desde a graduação até o doutorado, dentro do projeto, né, que tudo isso é dentro do projeto, as minhas pesquisas são dentro do projeto, eu acho que traz um valor muito grande da importância que tem esse projeto, e para o Luiz, também, a evolução que ele tem tido, né, desde o início, e agora, mais recentemente, né, com um avanço muito maior, com significância internacional, com marcas internacional, hoje ele é o décimo do mundo, né. Vamos definir, então, para as pessoas terem noção de como que ele está, né, você falar um pouquinho dessa colocação dele hoje em ranking, considerando o país e considerando a América Latina. Isso, hoje o Luiz, ele está como líder do ranking nacional adulto, né, a marca dele, de 74 metros, também dá a ele a liderança do ranking sul-americano, no sub-20, ele está entre os três melhores no ranking pan-americano, né, e hoje é a décima marca no mundo, então, assim, é um nível de significância muito elevado, né, se a gente imaginar que quando a gente começou, né, a gente não tinha umas pretensões tão altas, mas eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, eu acho que esse é o ponto positivo, foi tudo muito naturalmente acontecendo, né, a gente dentro dessa formação social, da formação desportiva, então, hoje, chegar nesse âmbito, entre os dez melhores do mundo, né, está podendo competir a nível internacional, está indo viajando, viajar, né, agora ele vai, agora para Costa Rica, eu acho que isso agrega muito valor também. Perro, fala um pouquinho para a gente da modalidade, né, que acabou sendo a especialidade do Luiz Maurício, ele dizia para a gente no primeiro bloco sobre o nervosismo, né, ele falou que chegou lá no Mundial da Finlândia, estádio cheio, como diz ele, público de futebol, e ele falou que sentiu um pouco, mas também a gente conversando com o professor Perro, você dizendo da complexidade que é essa modalidade, né, que de repente não pode ser atribuído só a isso, claro que ele mesmo disse que pesou, mas o que que envolve essa modalidade, assim, o que que a gente pode falar para o nosso público, o que que tem de tão complexo na preparação, para que seja realmente, né, o lançamento considerado o melhor lançamento? É, porque às vezes a gente pensa que a pessoa vai mal na competição, porque ela ficou com medo, ou ficou com pouco vigor, pouca força, mas no lançamento o que é mais comum é a pessoa ficar tão motivada para querer fazer um resultado que a técnica não é executada à perfeição, né, então a pessoa, ela está tão determinada que é pôr tanta força no dardo, que ele sai, vamos dizer assim, no alinguário, ele sai meio torto, ele não sai certinho como deveria sair, né, então é uma competição, assim, que exige, o que ele está conseguindo agora, que o resultado dele vem melhorando, é o controle disso na hora da competição, é de manter a técnica que ele treinou, que está certinha, e conseguir fazer o máximo de força, mas sem perder a técnica, então não é fácil uma competição de lançamento, né? E a complexão física dele é característica dos lançadores mesmo? É. Alto, forte? Alto, forte, porque o dardo, como tem uma corrida prévia, e o dardo, ele pesa 800 gramas, então ele precisa muita velocidade para ser lançado, né? Então, os lançadores, ele tem o tipo físico semelhante ao dos campeões olímpicos, acho que falta um pouquinho de força, mas como ele é novo, mas a altura, a envergadura, todo o tipo físico dele é bem específico para o lançamento do dardo. Fala um pouquinho da carga horária de treinos dele, nesse momento, né? A gente pediu a agenda para confirmar a entrevista, falou, academia, e aí essa academia a semana toda, quantas horas por dia você calcula, professor, que hoje o Luiz Maurício cumpra para seguir alcançando esses objetivos? É, o Luiz, hoje a gente treina normalmente de segunda a sexta, cinco vezes por semana, alguns sábados também, a gente tende a fazer alguma atividade, mas parte técnica, quando a gente aproxima um pouco mais da competição, mas hoje a estrutura do treinamento dele, desses cinco dias da semana, quatro vezes, ele está dentro do ambiente do treinamento de força, então está dentro da academia, aqui da faculdade, né? Então, além disso, a gente concilia quatro dias de força com três dias de técnica, então, alguns dias, dois dias na semana, coincide o treinamento de força e treinamento de técnica também, e em dois dias, a gente tem começado a treinar em dois períodos, então ele faz força no período da manhã e a parte técnica no período da tarde, até mesmo para não haver uma convergência dos treinamentos e um acabar influenciando e atrapalhando o outro, mas basicamente duas horas e meia por dia de treinamento. E essa questão do foco, né, que muitos consideram importante, ele já chegou a falar com a gente que não gosta muito de conversar com as pessoas no período antes do lançamento em competições, gosta de ficar na dele, você que acompanha, né, o Luiz Maurício nas competições, o que é que você pode trazer para a gente também desses bastidores? É, o Luiz é um, é uma, uma pessoa, um, agora um adulto, né, que sempre foi muito introvertido, né, agora de um tempo para cá ele começou a se soltar mais, ele tem como características se reservar mesmo até para aumentar o seu nível de concentração, então ao longo desses sete anos a gente já viu que algumas competições, às vezes alguém quer ficar conversando muito com ele, quer ficar durante a prova, ele se perde um pouco, então ele tem essa necessidade de se reservar num canto, ficar ali, pensando o tempo inteiro na prova, no movimento que ele tem que realizar, então isso ao longo dos anos a gente identificou que isso para ele é benéfico, né, esse nível de concentração, sem contar a disciplina, né, eu comento sempre que para mim o Luiz é, além do potencial físico, do técnico, eu acho que o determinante nele é o quanto ele é disciplinado, o quanto ele é envolvido, o quanto ele estuda a modalidade, ele não é um atleta que chega aqui e vai fazer o treino, ele estuda, ele traz sugestão de treino, ele discute, ele fala o que você acha disso, o que você acha daquilo, a gente discute alguns métodos de treino, até mesmo o programa que a gente vai fazer ao longo da temporada, a gente tenta ter esse feedback, eu acho que... Tem uma referência, não, algum atleta que ele, você, considere referência na modalidade? É, hoje ele gosta muito de estudar um alemão, que é o Thomas Roller, né, que ele, que hoje é referência, né, está lançando acima de 90 metros no mundo, então ele gosta de acompanhar muito, assiste muitos vídeos dele, eu também assisto algumas coisas de treinamento, né, que é o que tem se destacado no cenário internacional há alguns anos. E Olimpíada? A gente perguntou para ele, né, no finalzinho do primeiro bloco, a gente está, né, há um ano da próxima Olimpíada, muito perto, não daria, né, para ele chegar numa marca de Olimpíada, mas é sonhar demais a gente projetar ou considerar real a possibilidade dele disputar a Olimpíada daqui a cinco anos, professor Perro? Não, pela evolução dele, eu acho que continuando esse progresso natural não é sonhar demais, não. O que eu acho que, assim, como Olimpíada, ela é um conjunto de fatores que tem que coincidir naquele momento, né, na época de fazer os resultados e tudo. Então, eu acho, assim, que colocar isso como um foco, assim, ó, eu estou treinando, que eu vou nas Olimpíadas, é muito pesado. Ser natural, né? Natural, mas, assim, ele tem que ter esse foco, eu estou treinando, minhas marcas estão melhorando, eu tenho chance de ir na Olimpíada, né? Eu acho que tem chance, sim, pela evolução dele, pela dedicação e pelo tipo físico, super adequado para a prova, não é pensar demais, não. E aí, Jefferson, como é que você trabalha com essa possibilidade que o professor Perro considera que é uma possibilidade bem clara? Sim, é uma possibilidade real, sem dúvida, né? Pelo que a gente tem, acompanhado os resultados do Luiz, ano a ano, o quanto ele vem melhorando a cada ano que passa, muda a categoria, sobra o peso do dardo, então, e ele continua evoluindo sempre. Só para a gente ter ideia das marcas, ele recentemente fez 74 e 32, qual que seria hoje a marca olímpica para a próxima? É, o índice olímpico, pelo menos o último foi em torno de 81, 82 metros ali, então ele estaria cerca de 7, 8 metros para ele tentar essa evolução em 5 anos, algo que eu acho plausível, bem real, que pode acontecer, pelo que a gente vem vendo da evolução dele, mas como o professor Jorge falou, é uma coisa que a gente vai mais naturalmente. Entre olimpíadas tem muito campeonato sul-americano, tem o mundial de atletismo, então acho que esse é um processo que é plausível, acredito que dá para acontecer, mas é um conjunto de fatores, que o Jorge comentou. Então depende, ele já está na vida adulta, depende também dele ter um apoio para conseguir se manter como atleta somente, para viver disso, porque um atleta olímpico tem necessidade de viver da modalidade, um apoio financeiro, um patrocínio, alguma coisa, para ele dar sustentação, para ele se dedicar àquilo, para ele ficar realmente por conta de alimentar bem, descansar, treinar, alimentar bem, descansar e treinar. Acredito que é bem possível, daqui a cinco anos, mas algo que vai ser mais natural. A gente sabe, tem informação que ele se destacou e tem chamado a atenção também até no cenário internacional. E uma possibilidade futura dele passar um período, uma temporada, num centro como os Estados Unidos, é uma possibilidade ainda, considerando hoje, mas seria realmente o cenário ideal para ele deslanchar se ele conseguir realmente, e no caso, conciliando o estudo e a atividade e a preparação física no centro. Vamos dar esse exemplo que pode ser dos Estados Unidos, Perro? E eu penso muito também no, vamos dizer assim, na ascensão social, um menino de uma família humilde, muito estruturada e tudo, imagina um menino chegar no nível de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, muda a vida da pessoa. Ele está cursando a educação física aqui? Não, não, ele está no ensino médio ainda. Mas, então, a ida, vamos supor, eventualmente para os Estados Unidos é um centro de treinamento muito avançado. Eu acho que aqui também ele tem condição de evoluir, porque a gente também não pode ter assim, ah, não, a gente não tem condição, mas a gente tem condição de treiná-lo. Mas, pensando no conjunto, não só na parte técnica, na oportunidade de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, isso seria, assim, para nós, uma realização, né? Como é que o professor Jefferson vê essa chance? Ah, eu acho que é uma chance única na carreira, acho que qualquer atleta, né? Hoje a gente tem visto muitos atletas de base tendo essa oportunidade nos Estados Unidos, né? Eles têm, as universidades americanas têm como base do esporte nacional, né? Estão dentro da universidade, então os grandes atletas saem da universidade, inclusive no PAN agora, no PAN americano, que a gente vai ter adulto, né? Em Lima, normalmente eles mandam muitas das modalidades a seleção universitária deles, porque é como base mesmo que eles depois levam para o profissional. É uma oportunidade única, né? De formação, de estudar em um outro país, de conhecer uma outra cultura, aprender uma língua que é inglesa, que é universal, né? Ter, quem sabe, um diploma de universidade americana que vai agregar muito valor, além, lógico, do treinamento, né? De ver outros tipos de treinamento, de estar com outros atletas também de alto nível, acho que isso vai agregar muito, não só para ele, mas eu acho que para o projeto em si, para a universidade, em termos de universalização, né? Manter, manter esse intercâmbio, então, de um projeto de extensão aqui, de uma universidade, né? Pública, a uma universidade dos Estados Unidos. Tá certo. Professor, a gente quer agradecer a sua participação aqui, parabenizar, né? pelo seu também sucesso através do Luiz, claro, mais evidenciado hoje, mas com outros atletas. Parabéns aí pelo trabalho. A gente agradece a oportunidade, de estar conversando um pouco com vocês, de mostrar um pouco o que é o nosso projeto, o que a universidade traz, se proporciona para a gente, que a gente tenta levar para a comunidade, falar que a gente está aberto, o projeto é para atender a comunidade, é um projeto gratuito, a gente tem treinamento de manhã e à tarde, então, quem tiver interesse, quem tiver filho, sobrinho, pode nos procurar aqui, todo dia da semana vai ter alguém que é às oito da manhã ou às duas e meia da tarde, tá? Às quatorze e trinta, então, a gente está aberto aí para todo mundo. Professor Perro, parabenizar novamente pelo trabalho e desejar sucesso aí para o Luiz e para todos os atletas aí do projeto CRIA, né? Que é o Centro Regional de Iniciação ao Atletismo aqui da Universidade Federal de Ujifor. Eu que agradeço, acho que a universidade inteira agradece, porque a universidade pública hoje, ela está em um período que ela está sendo muito cobrada de se justificar enquanto instituição, né? Então, uma oportunidade em divulgar o que é feito aqui para nós é uma oportunidade importante. Muito obrigado. Tá certo. Esse foi o Pautam do Esporte, então, focando hoje no Luiz Maurício, atleta, que está se consagrando agora no cenário nacional e internacional e que tem como avaliação dos próprios professores essa chance de, quem sabe, daqui a cinco anos estar representando o Brasil numa Olimpíada. Com o apoio do Plasque, da Farmácia de Manipulação Las Casas e da Iperroa Embalagens, estamos encerrando mais essa edição do Pautam do Esporte. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Manipulação Transcrição e Legendas por Querida Criança de Manipulação Transcrição e Legendas por Querida Criança de Manipulação Obrigado.